Música Na comissão de Minas e Energia foi eleito para a presidência o deputado Tiago Rangel e para a vice-presidência do grupo o deputado André Correia. O presidente se comprometeu em seguir com uma comissão atuante, fiscalizando as concessionárias e melhorando os serviços de energia para a população. Defender aqui a energia eólica, a energia sustentável e que a gente possa fiscalizar essas outras concessionárias que vêm prestando serviço na parte de energia elétrica. A gente vai fazer dessa comissão uma comissão muito atuante. Também instaladas nesta manhã, as comissões de esporte, lazer e de turismo vão atuar em prol da população do estado. Eleitos presidente e vice-presidente da comissão de esporte, o deputado Carlinhos BNH e a deputada Índia Armelal afirmaram que vão trabalhar para fomentar o esporte em todos os 92 municípios do Rio. O esporte caminha o lado da educação. A gente precisa trabalhar muito nessa comissão aqui, como eu falei também, da lei do incentivo e do esporte. Muitas vezes chega muito na capital, mas a gente não vê o interior, a Baixada Fluminense ser atendida com eventos esportivos através da lei do incentivo. É uma pauta também que a gente vai tocar bastante aqui, da acessibilidade também, dos deficientes também, ter acesso ao esporte também, que é muito importante. A gente vai trabalhar muito, todo mundo animado para isso. Um professor de educação física, experiência em atleta profissional, saber realmente o que a gente leva. Professor de idosos, a gente tem que realmente trabalhar muito o Rio, que a gente perdeu esse tino para o esporte, só uma bola para atividade física. Ah, não, vou tomar um remédio. Ah, as crianças, não, elas não ligam. E, cara, tudo influencia. Uma vida melhor para o idoso, a criança sair da rua, os nossos atletas. Então, a gente vai tentar abraçar os 92 municípios. Não vamos ficar a Rio de Janeiro, não. 92 municípios, fazer um trabalho para que nesses quatro anos a gente possa realmente mostrar para vocês para o que a gente veio. Já o deputado Júlio Rocha e a deputada Célia Jordão, eleitos presidente e vice-presidente da Comissão de Turismo, destacaram a importância de melhorar o potencial turístico do Rio de Janeiro. Nosso primeiro mandato, a gente já tem a honra de presidir uma comissão tão importante como essa. Graças a Deus, tiveram uma sensibilidade muito grande na hora de colocar os membros dessa comissão. São pessoas, cada um de uma diferente região do nosso estado, do Rio de Janeiro, que eu acredito que a gente sentando, conversando e trabalhando em conjunto, a gente vai desenvolver bem esse turismo do nosso estado. Eu acredito muito no turismo como um grande potencial de geração de emprego e renda aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais bonitos aí do Brasil. E eu espero, juntamente com esse grupo de deputados, sob a presidência do deputado Júlio Rocha e dos colegas, Samuel Malafaia, Franciane Mota, Carla Machado, poder contribuir justamente na construção de um planejamento e de uma direção que precisa para esse turismo no estado do Rio de Janeiro de fato se desenvolver e atingir aquilo que nós desejamos tanto, que é o desenvolvimento econômico e social através do turismo, das suas belezas, das suas diversidades que o estado do Rio de Janeiro tem. Na comissão de cultura, a deputada Verônica Lima foi eleita presidente e o deputado Tiago Gagliasso assumiu a vice-presidência. Ambos pretendem democratizar a cultura e defendê-la com uma política pública importante, com apoio do Legislativo. Primeiro, para a gente ajudar na consolidação do Sistema Nacional de Cultura, recuperação dos equipamentos existentes hoje no estado do Rio de Janeiro, tem tanto equipamento público, cultural, que não é utilizado, que não é reconhecido, que é um bem material do povo do estado do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar também para ter investimento cada vez maior na área de cultura e para que esse investimento seja feito de maneira transparente através dos editais que vão estar à disposição dos produtores e dos artistas do estado do Rio de Janeiro. O principal passo para a comissão de cultura é democratizar essa cultura, fazer com que o pequeno produtor, com que a pessoa que nunca teve uma oportunidade de ter acesso, de saber como é que faz para fazer um projeto, para encaminhar, para que o estado possa estar de fato ajudando, colaborando, seria essa democratização. Eu estou aqui para isso, para poder levar cultura, para poder revitalizar projetos, para poder ativar projetos, abraçar toda a cultura do Rio de Janeiro e fiscalizar principalmente essa parte dos recursos que está na hora da gente também ter acesso, do jovem ter acesso e não ficar na mão de 10% dos proponentes, das empresas e de pessoas que a gente sabe lá para onde foi parar esse dinheiro da cultura. Já na comissão de obras públicas foram eleitos presidente e vice-presidente o deputado Guilherme Della Role e o deputado Cláudio Caiado. Eu venho do executivo e eu fui coordenador-geral da prefeitura de Itaboraí e lá a gente desenvolveu mais de um bilhão de reais em projetos em pouco mais de um ano. Projetos esses que já deram andamento em mais da metade junto ao governo do estado. Então eu venho a minha vida inteira em obra, eu tinha empresas de terraplanagem e tenho construção civil também, então é um tema que eu gosto muito de atuar. Eu tenho certeza que a gente fará o melhor pelo povo do Rio de Janeiro. E o deputado Alain Lopes assumiu a presidência da comissão de educação ao lado do deputado Vitor Júnior como vice-presidente. Nós estamos fazendo todos os levantamentos da estrutura de educação no estado para encontrar as deficiências e começar a corrigir isso. A gente tem recurso, bastante recurso, nem todo ele tem sido aplicado então é necessário que nós consigamos apontar onde estão os erros primeiro para valorizar os profissionais, depois para trazer uma estrutura melhor de ensino para os alunos então esse vai ser o nosso trabalho inicial, falar que nós teremos uma fiscalização muito forte dentro da área da educação justamente para trazer para o povo do Rio de Janeiro essa sensibilidade, o conhecimento de onde tem sido aplicado o recurso público na educação. A educação é uma pauta de extrema importância para que a gente possa fazer com que o estado do Rio de Janeiro volte a crescer, volte a se desenvolver, volte a trazer oportunidade principalmente para os nossos jovens. A gente vem observando que ao longo dos últimos anos nós estamos tirando oportunidade da nossa juventude de crescer, de se desenvolver, de crescer no mercado de trabalho pela deficiência e o desmonte da rede estadual de ensino em nosso estado então a gente tem um desafio aí através da comissão de superar os desafios, valorizar os profissionais de educação e melhorar cada vez mais o ambiente de ensino dos espaços físicos da rede estadual em nosso estado. De forma unânime, com cinco votos favoráveis, os deputados Márcio Galberto e Felipe Soares foram eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. De acordo com o presidente, a ideia é continuar avançando nas pautas da segurança e trabalhar de forma conjunta com os demais poderes para benefício da população. Nós vamos fazer uma audiência pública para tratar da violência que atinge nesse momento claro, todo estado tem problema de violência, mas a grande Jacarepaguá freguesia, tanque, anil, a cidade de Deus e que vai até a Praça Seca passando pelo Valqueire então nós já vamos tratar desse assunto como o primeiro trabalho da Comissão de Segurança Pública a violência que está ocorrendo em Jacarepaguá e os membros da comissão que são muito qualificados já aprovaram isso então nós teremos essa primeira audiência. Já na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim também foi eleito por unanimidade como presidente e o deputado doutor Serginho como vice. Ambos defenderam um trabalho técnico com rigidez das normas regimentais e mais celeridade nos processos. É um novo momento na Assembleia, a gente precisa fortalecer o trabalho das comissões permanentes a CCJ é uma comissão transversal a todos os outros temas e a gente conseguindo despachar o maior número de processos e enviá-los ao plenário é uma forma de valorizar o trabalho, respeitar o regimento e valorizar o trabalho das comissões. Então o intuito aqui é ter um volume expressivo de processos analisados semanalmente e que a gente já possa enviar para a presidência da casa para colocar em plenário os projetos já saneados, discutidos e com o texto final pronto para ser discutido apenas o mérito no plenário da Assembleia, evitando o número elevado de pareceres orais durante as sessões plenárias. O vice-presidente está aqui realmente para trabalhar juntamente com o deputado Rodrigo Amorim direcionando sempre o nosso presidente Rodrigo Bacelar com eficiência, com celeridade os projetos de lei sem perder de vista a atenção que a gente tem que ter nos aspectos de mérito dos projetos de lei para que a gente tenha uma produção legislativa boa na casa, enfim, por aqui passa tudo então a gente vai se dedicar ao trabalho, para mim é motivo de orgulho poder ser vice-presidente dessa importante comissão. Legenda Adriana Zanotto